As matrículas para as 22 casas-mãe mantidas pela Prefeitura de Boa Vista começam nesta segunda-feira. E aqui conosco para falar sobre o assunto e os projetos para a capital, converso com o secretário municipal de educação Rodrigo Jucá. Bom dia, secretário. Afinal de contas, quantas crianças elas devem ser atendidas pelas casas-mãe? Bom dia, Helen. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Aproximadamente 650 crianças devem continuar sendo atendidas pelas casas-mãe este ano. É basicamente o mesmo número do ano passado. Agora falando sobre a demanda, ela é bastante extensa aqui na capital. Agora, quem tem prioridade na matrícula? Sem dúvida, hoje a gente não consegue atender a demanda por vagas em creche. Está certo? Isso é uma realidade, já que dura há muitos anos. Essa seleção de quem vai ser atendido pelas casas-mãe, ela não é feita pela Secretaria de Educação. É importante esclarecer isso para a população. Quem é atendido é selecionado pela Secretaria de Gestão Social. Está certo? Então, hoje, nós estamos começando essas matrículas para essas 650 vagas nas casas-mãe. Mas, essas matrículas não adianta o pai procurar a casa-mãe. Está certo? Ele deveria ter procurado, de modo anterior, a Secretaria de Gestão Social por meio do CRAS, de um dos CRAS espalhados pela cidade, para que aí sim a Secretaria de Gestão Social fizesse essa seleção. É importante dizer o seguinte, Ellen, esse modelo não foi um modelo escolhido por nós. Isso aí já era feito desde o ano passado. Como nós pegamos essa questão de matrícula muito no começo do ano, não dava tempo de mudar a forma de realizar essas matrículas. Mas, ao longo desse ano, a gente vai estar repensando isso. Agora, a faixa etária das crianças, qual a idade? Olha, até completar quatro anos. Depois de quatro anos, a partir dos quatro anos, elas já passam para a educação infantil. Mas, até elas completarem quatro anos, elas podem ser atendidas por uma casa-mãe. Agora, com relação às casas-mãe, quem está em dúvida aqui, horário integral ou não, como de antigamente? Horário integral, continua assim. As casas-mãe são um modelo de oito anos atrás. Então, elas ainda funcionam bem, mas a prefeita Tereza já determinou que a gente faça uma revitalização dessas casas-mães. Ao longo do ano, a gente vai estar propondo isso. E, certamente, ela vai anunciar todas as melhorias que a gente vai efetivar pelas casas-mães ao longo de 2013. Agora, uma outra situação delicada, com relação à rede municipal de ensino, que muitos pais acabam enfrentando filas, com medo de perder a vaga dos filhos. Afinal de contas, na sua gestão, a intenção é melhorar, agilizar o atendimento, acalmar os pais, que todo ano isso é uma tradição, infelizmente, aqui na cidade. Na verdade, o pai vai para a fila enquanto ele não tiver certeza de que o filho dele tem vaga na escola. A partir do dia em que o pai tiver a certeza e que houver um calendário mais amplo para ele fazer essas matrículas, é claro que ele não vai precisar ficar dormindo na fila. Então, o nosso foco é, sim, modernizar esse processo de matrículas, ampliar muito o número de vagas. Vale lembrar que nós estamos assumindo uma gestão, numa secretaria que tem dívidas em relação a obras e reformas que se iniciaram lá atrás, em 2009 ainda, e não foram concluídas até hoje. Então, nós precisamos concluir essas obras e essas reformas para dar mais conforto a quem procura novas vagas e a quem já está estudando, está certo? E também ampliar as vagas nas creches. Você falou bem que hoje a Casa Mãe não atende. Nós, com o compromisso, a prefeita tem o compromisso de construir 25 creches, são mais de 4.500 vagas, ou seja, nós vamos multiplicar por um número muito grande as atuais, 650 vagas. Nós vamos oferecer, com certeza, ainda nesse mandato da Tereza, mais 25 creches, mais 4.500 vagas. Certo. Como a gente sabe, a gestão anterior foi bastante delicada. O que a população pode esperar, do senhor, na gestão como secretário municipal de educação, este setor que é muito importante, né, num país? O que a pessoa pode esperar dos telespectadores? Bom, na verdade, a educação é o futuro. Ninguém é totalmente livre se a pessoa não tiver educação e a condição de formar a sua própria opinião. Então, nós vamos investir muito na qualidade da educação, está certo? Nós vamos investir muito no professor. O professor merece esse respeito, merece esse respaldo, merece essa confiança. Boa Vista, apesar de todas as dificuldades, já está à frente da sua meta para a nota do IDEB. Isso certamente se deve ao trabalho que os diretores de escola e os professores fazem no dia a dia com essas crianças. Então, bons profissionais nós temos. Nós vamos apoiá-los ainda mais, vamos dar mais condição de trabalho, modernizando as escolas, dando mais conforto nas escolas. E vamos ampliar muito o número de vagas. Melhorar a merenda, dar mais material de apoio, enfim, fazer com que a educação de Boa Vista dê um salto de qualidade, que é o compromisso da nossa prefeita. Muito obrigada, conversamos com o secretário municipal de educação, Rodrigo Jucá, bom dia e boa gestão. Obrigado, obrigado pela oportunidade, uma boa semana a todos e um bom dia de trabalho. Estão abertas as inscrições para a quinta edição do curso de prevenção.